oi 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 caramba mano é bugou boneco che E aí, galera, rapidão. Vai lá, segura, vai lá, vai lá. Fica aqui no quartinho, God. Olha o Chano. Olha o Chano, God. Peraí, peraí. Chegou um cara rico aqui. Nossa tela do, nossa tela do aí, God. Peraí, galera. God, vem aqui pro lado, God. Vem aqui pro lado, God. Não, nem tenta, nem tenta, mano. Nem tenta. Deu bem, Ruma, God. Ah, tá salvando, né? Subiu. Kit. Kit, porra. Opa. Vem aqui, gente, sem kit. Diga uma coisa aqui, galera. Meu Deus do céu. Pede pra gente dar uma pistolada então, Caio. Dá uma pistolada aí. Tá cheio, cheio. Meu Deus do céu. Olha só a câmera, tá ligado, Caio. Galera, olha quem tá aqui. Olha porque o Chano não vai trabalhar. Olha lá. Cheguei. Família. Meu Deus do céu, velho. Eita, meu filho Puta Tem mais um chão, God Mano, meu ladrô tá bugando demais Olha aí, põe nos comentários aí Olha quem tá aí, galera Filho chegou, Gaita Olha lá, foi bem na hora Quem tá aqui, velho? Sendo o saco Olha, se lê os comentários assim, eu não consigo ler assim não, mano Como assim? É, só vou saber mais de novo, mas tá bom, mano O que é kit? É, tem aqui pra usar um Não, nem que eu fiz isso aqui, na verdade, né, mano? É O cara tá aqui, ó Chegou Hack não, mano Hack já até se exportou, mano É um tiro só que ele dá, viu? Ele vai tentar transportar pra trás de vocês Ele tá ali no caminhão? Ele tá cego, mas eu não vou arriscar, né? Tá cego ele Agora dá pra arriscar Mano, no caminhão eu tiro em onda A mulher é a sua mulher falando Eu falei de cedo no meu televisão de senhores, na live Pelo presente, falei de diazinho Também não, mano Ixi Amanhã quando eu vou lá na live Caiu a live Coriê chegou, mano Live não cai, mas Coriê tá aí, né, mano? Caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deu uma travadinha só, né? 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 Pô, vou comprar um de um propósito disso aí, amor E aí, galera Olha aí o monstro aqui, ó, família Ó É, mano Esse monstro aqui, esse aqui é monstro Mas é pão, galera Não sei se tá de lado, se tá de frente Esse aqui é que, ó O pé é a sua, mano Pô, foi na minha perna, na minha perna dele Mostra esse short aí de mega moleque aí Liga o que tem aqui pra jogar pra vocês Liga o PC aí, liga aí em cima aí Meu Deus Três quadros aí, né? Três quadros foram nossos Caramba, velho Hã? Extensão O que? Caramba Tô meio meia essa noite Não falo mais de cara, mano No moral O que que você quer dizer? Amor é a bala Ai Você sofreu? Mostra a vergonha aí, Dadão Mano, eu vou me relaxar, né, mano Que isso aí? Não conseguiu jogar aí? Não, vou jogar no bombarde mesmo E aí, você sabe o que? O cara já chegou aí do nada ou foi, Cacho? Do nada, mano Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Foi que eu sou surpreendor pra mim Bala de dois aqui embaixo, no caminhãozinho Tem cara ali, pô, linda Obrigado Eu tomo a costa Meu Deus Meu Deus Mande o sinal Quando a sonora Que no esquerdo? Caio Hoje o Vale vai dormir comigo, irmão Eita Rapaz Só direito, Caio Vai pegar no moreno Morenão Não dá pra fazer nada não, velho Sem bola Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Não, cara Botou um tiro nele Um tiro aqui, Caio Fica Come in, come in É só mais seu pai É só mais seu pai ou... Sem kit, Caio Não tem nada, velho Do nada, galera Fiquei sem surpresa Literalmente nada Eu não consigo ver Eu deixo, tipo, o meu, né? Não, mano Porque depilo a perna, doidão Minha assunta, não? Não, não depilo a perna, não, doidão Caramba, não sei se tá de lado, de frente, sua perna Ah, eu não sei se ele tem coxa ou duas canelas Não sei se ele tem coxa ou duas canelas Não sei se ele tem coxa o canelas Corenho, tá no celular? Tá Tá, tá Tô 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 Chupa, HANTER! Chupa! Chupa! Será, agora foi top! Eita! E aí vai lembrar... Que isso? Que isso?? Muito meado, todo mundo. Na metade, na metade dando de lança. Traz o caminhão. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí o teleguiado, toma aí essa pedrada aí Rapaz, você até pulou, parece que você já fez um acubinho Fez uma culpa, mano, eu aprendi com minha mãe tacando chinelo, ô Fanope, relaxa, viado Rapaz, já morri aqui, ó, 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 confia, pô, confia no Serol Você me assiste todo dia e não sabe disso Você me assiste todo dia e não sabe disso Cadê o cara? Vocês assistem todo dia e não... Toma capa, seu demônio, toma capa Vocês assistem todo dia e vocês não acreditam na gente, mano Na moral, ó, 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 fica vendo aí, ó, lá na casa, lá Já era Já era, bebê Você me assiste todo dia, você me assiste todo dia, vocês sabem que o pau quebra, mano Tem três vivos, cadê os três vivos? Tá lá dentro, já sei que tá lá Morreu também, toma aí, já que tu... é, vou pulador, toma aí, pulador Toma... Toma... Tá, poxa Tá, poxa, tô sem gelo, cara, hein, gascou Ai, deu ruim Ai, tô meio idiota ainda Caramba, tomou um tiro na cabeça Do cara, viado Pô, véi Que taxa de tela 2 é esse aqui, viado Tanto de tela 2 É esse aqui, mano Caramba Muito tela 2 em cima de mim, viado Pô, só pra atrapalhar o X1, viado Ah não, véi, aí não dá Ah, deixa eu entrar lá na tua 100% aqui Cadê ele? Discorde aí, mano Cê é louco, corrido, corrido Cara demais, mano Ai, mano E aí, level Eu ia te matar na panela de novo, hein Eu vi, mano, cê é louco, corri, mano Foi você que me atirou Tava de capa 1, sem um gelo, sem nada, cara Cê é louco, véi E vem cá, fala pra mim esse estelador aí, véi É embaçado Teve um que rushou em mim com tudo de carro, Pets Deu um capão negro e matei Aí tinha mais um em cima da casa Do nada pra eu tomar mais um Tinha 3 cara com a gente, pô É, mano, tinha muita gente ali, véi Eu sabia do cara da casa Dos outros você não sabia não, véi Pois é, eu tomei logo um capão de grossa do outro Eu tava entrando na casa e tomando um capão É embaçado, mano Pô, cê que atirou em mim no paraquedras, cachorro? Foi Nossa, velho Mano Ficou sem vida, velho Ah, ficou com um cenzinho de vida, ficou bom Eita Nossa, mano, eu falei, caraca, vão me matar no paraquedras I got some dirty shit to pick up at the dry clean I got a tiny business Eita